Eu fui um garoto que naquela época, né, você não tinha a vida que nós temos hoje. O menino ficava na rua, jogava bola, que hoje infelizmente não existe mais. E eu vivi a minha adolescência jogando futebol, sempre gostei de jogar futebol, todo desejo até hoje de qualquer menino, a grande maioria, ele quer ser um jogador de futebol, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo e felizmente eu machuquei o joelho com 15 anos e felizmente porque com essa confusão que eu tive no joelho, eu fui submetido a uma cirurgia, uma cirurgia que na época não deu muito bom resultado, né. As técnicas eram precárias, os meios de diagnóstico eram precários. E realmente ali eu parti pro outro lado, deixei a ilusão e a vontade de querer ser jogador de futebol e fui submetido. Esse é o Joaquim que chegou até os 17 anos. E aí você, depois de um ano na Portuguesa, você chega no Corinthians, né. Não tenha nada. É, eu fiz a faculdade, aí eu estava... Naquela época a residência era iniciar, era não iniciar, você fazia mais estágio. E aí através do Osmar de Oliveira eu fui convidado pra trabalhar na Portuguesa do Esportes. Eu fazia uma residência de medicina esportiva na USP e fazia o meu estágio de ortopedia. Só que eu fiquei lá oito meses só porque não estava dando pra conciliar as duas coisas. E por minha surpresa eu saí da Portuguesa em dezembro, né, que era o fim do ano da Portuguesa, como era de todos os clubes. E aí eu me despedi de todo mundo, só que três dias depois um diretor do Corinthians, chamado Leonel Marconi na época, me ligou dizendo que eu tinha saído da Portuguesa, que o doutor Paulo Albuquerque estava se aposentando no Corinthians, que era o ortopedista do clube, das divisões amadoras, dava um auxílio profissional. E o senhor Oswaldo Teixeira Duarte, que era o presidente da Portuguesa, jantando com o Vicente Matheus, me indicou. E aí eu vim pro Corinthians, que era o meu grande sonho, né. Eu vim, conversei com o senhor Vicente Matheus e entrei no Corinthians em 1979. Naquela época não tinha evolução de hoje, né. Naquela época a fisioterapia era coordenada pelo próprio médico, não tinha fisioterapia, né. Fisioterapia é uma especialidade nova. Quem fazia os tratamentos eram os massagistas, né. Em termos de aparelhagem, a gente tinha muito pouco. Eram folho de beer, infravermelho, parafina e turbilhão, não tinha mais nada. Aí começou a vir ondas curtas, já tinha aparecido, mas com maus resultados. Aí veio ultrassom, quer dizer, essa precariedade era de todos os clubes. Porque a medicina naquela época, ela não tinha evolução de hoje. Mas as acomodações eram boas, entendeu. Não tinha essa quantidade de atletas que nós temos hoje. Hoje, você tem, só na categoria madura, você tem 14 equipes, né. Naquela época eram três equipes no máximo que você tinha. Era infantil e juvenil, o juvenil, os juniores e o profissional. Mas era tranquilo para trabalhar, porque apesar da precariedade dos aparelhos, você também não exigia muito fisicamente dos atletas. Então os atletas se machucavam muito menos que hoje. A evolução disso começou a partir da Copa do Mundo de 1986, né. Até 86, o futebol era considerado futebol romântico, né. Você tinha a parte física, mas a parte técnica, ela era superior à parte física. Então você via muito o lado da parte técnica. E fisicamente você não exigia muito jogadores, porque o futebol que era praticado naquela época, não necessitava dessa qualidade física que nós temos que ter hoje. E não existia também a quantidade de jogos que você tem hoje. No campeonato você tinha o paulista, você tinha a Copa do Brasil. O brasileiro começou bem depois, né. Às vezes a Libertadores era disputada por 12 times, então você jogava no domingo, se apresentava na terça, treinava quarta-tarde, quinta-de-manhã, sexta fazia um apronto, sábado um rachão e ia pro jogo no domingo. É diferente a necessidade que nós temos hoje do atleta estar em uma alta performance. Bem diferente. Não existia nutricionista também. Era um médico que fazia, prescrevia a alimentação. E você mandava pro hotel? Era padrão, né. Era arroz, caldo de feijão, um filé de frango com um filé de carne, salada, não podia ir em hipótese alguma, a não ser tomate sem semente, alface dava sono, era um mito que existia no futebol, e purê de batata, só. Mais nada. Hoje é totalmente diferente. É, foi puxado, porque não tinha socorro em seleção, né, tinha um consultório também, cirurgias, mas deu pra levar. Só que chegou num limite que eu não aguentei, aí eu pedi pra sair da seleção brasileira, que eu já tinha conseguido o meu desejo e tal, mas tava ficando muito apertado profissionalmente pra mim. Deslocar pro Rio e voltar e jogos. Às vezes você ficava em excursão 15 dias, 18 dias. Aí eu resolvi, pensei bem. Falei, deixa eu manter o meu Corinthians e meu consultório, né, que o consultório é o seu futuro, né. E aí eu desisti da seleção. O CT começou em 2009. O Andrés queria ter o CT, e me chamou eu, o Antônio Carlos, na época. E ele tinha que ter o CT, né. O Andrés com uma grande visão, ele viu a necessidade de você ter um centro de treinamento. Que hoje é uma realidade, quem não tem centro de treinamento realmente tem problemas estruturais grandes de retaguarda. E aí começou a construção do CT, que é essa maravilha que todo mundo vê hoje. Deu muito trabalho, mas consegui. Não, eu peguei ideias juntamente com o Ronaldo. De alguns CTs do mundo. Aqui é uma área extensa, né. E aí eu consegui o Rio Ataque como arquiteto, né. Fazer um projeto. Eu agradeço ele até hoje, né, pela generosidade dele comigo. Apesar dele ser São Paulino. E aí nós começamos a projetar. Porque pra você fazer um CT, não menosprezando os engenheiros e os arquitetos. Mas você tem que viver no futebol. Pra saber as necessidades que um centro de treinamento necessita. E aí foi. Nós construímos primeiro os campos, nós aproveitamos, só mudamos a gama. Nós construímos a fisioterapia, que é todo esse complexo, né. Fisioterapia, vestiários, piscina, sala de musculação. Nós construímos a sala de imprensa. Construímos a capela. E por final nós construímos o hotel com a área de lazer. Mas a obra aqui durou mais ou menos uns 3 anos. E nesses 3 anos eu tive, no máximo em 3 anos, 60 dias sem vir aqui. Inclusive sábado e domingo, natal e ano novo. Desses 60 dias é que eu tinha que ir pro congresso. Eu tinha que chegar lá 15 dias no congresso que eu queria. Mas aí eu ficava com o Ailton, manhã, tarde, conversando sobre os 70. E valeu a pena. Hoje foi um sacrifício muito grande. Do Corinthians principalmente, né. Porque o Corinthians teve que fazer milagre pra fazer essa obra, né. Uma situação difícil. A vinda do Ronaldo pra gente ajudou muito também na visibilidade. Não só nas ideias, mas na solicitação de parcerias que eu tinha. Eu usei muito o Ronaldo pra isso. Fiz muitos parceiros aqui dentro. Mas eu trabalhei. Trabalhei muito, mas hoje é muito gratificante saber que o Corinthians tem um centro de treinamento. E não é coincidência. O mundo vive de evidência. E o Corinthians, depois que o centro de treinamento, pronto. Você vê as conquistas que o Corinthians teve. E como é visto o Corinthians hoje no mundo. Ele era grande e hoje ele é muito maior do que a gente. O Ronaldo sempre foi um cara extremamente profissional, viu. O Ronaldo, não precisa nem falar isso. Porque uma pessoa que tem a lesão que ele teve. As lesões que ele teve. E ele voltou ainda com todo o seu esforço. Conseguiu jogar, ser campeão do mundo. E o Ronaldo é uma pessoa muito bondosa. Você vê. Aqui com o CT nas orientações. Eu levava ele pra ver projeto. E tal. Ele ia com a maior vontade possível pra ajudar. E o Ronaldo, realmente, ele mudou, né. A cara do Corinthians mundialmente. O Corinthians que já era conhecido ficou muito mais conhecido ainda. E eu fico feliz porque todo mundo dizia que ele já tinha acabado, né. E o Ronaldo conseguiu aqui vir, superar. Deu demonstração. E mostrou pra muita gente que se trabalhando com honestidade. Você consegue, né. Você consegue vencer. O Luciano, que hoje é nosso fisioterapeuta. Ele me procurou durante a obra. Que ele tem um... O Luciano é muito estudioso em relação a biomecânica. Biomecânica é um método de avaliação que você tem dos atletas. Não só fisicamente, como pós-cirurgia. Ele veio me procurar, que ele tinha um desejo. E aí ele trouxe os patrocinadores. Esse LAB aí é todinho patrocinado. Inclusive a área física. E eu prometi pros patrocinadores que o laboratório ia chamar a R9. Conversei com o Ronaldo. Se for pro nosso bem, põe o que você quiser. E aí ficou o LAB R9. Que hoje é conhecido muito, né. Até mundialmente. Esse laboratório é muito conhecido. E tem uma serventia que você não imagina. Isso é uma coisa que acho que todos os clubes deveriam ter. A gente utiliza muito. E os resultados que nós temos em relação aos laboratórios são muito bons. E aí 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 E aí